Olá, o Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 14 de maio, está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Vários temas relevantes para o Estado foram discutidos durante sessão na Assembleia Legislativa desta terça-feira. O deputado Luciano Nunes, do PSDB, mais uma vez chamou a atenção para os prejuízos provocados pelo fechamento da Agência do Banco do Brasil no município de Curimatá, após a ocorrência de cinco assaltos. Durante a sessão ordinária, o deputado Merlong Solano demonstrou na tribuna a preocupação com o baixo número de obras literárias piauienses adotadas nas escolas do Estado. A deputada Belém Medeiros falou sobre a visita do secretário estadual de saúde no município de Picos. O deputado Deusimar de Brito Tererê divulgou a publicação no diário oficial da criação de 40 vagas para o curso de medicina da Universidade Federal do Piauí, no município de Parnaíba. E o deputado Luciano Nunes alertou novamente a todos sobre os problemas em consequência do fechamento da Agência do Banco do Brasil no município de Curimatá, depois do registro de cinco assaltos. Fazendo um apelo à superintendência do Banco do Brasil, no sentido de que a agência em Curimatá seja reaberta. Lá existe um problema sério de segurança pública, o banco já foi assaltado pela quinta vez e há 30 dias o banco está sem o seu funcionamento. Então são milhares de aposentados, pensionistas, servidores públicos municipais e estaduais que não podem se usufruir dos serviços bancários e têm que se deslocar ao município de Corrente ou ao município de Bom Jesus. Eu estou falando aqui não só do município de Curimatá, mas de toda a região que utiliza esse serviço. Atendendo a proposição do deputado Marden Menezes do PSDB, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. A profissão de assistente social foi criada no dia 27 de agosto de 1957 e reconhecida no dia 15 de maio de 1962. Por isso, é comemorado o dia da categoria nesta data. Em 1993, a profissão foi regulamentada no Brasil com função pública. Para comemorar a data, o deputado Marden Menezes propôs a realização desta sessão solene e vai apresentar um indicativo de projeto de lei pela implantação do piso salarial da categoria. O salário dos assistentes sociais ainda é muito pequeno, é abaixo de uma média nacional e a categoria reclama há muito tempo por isso. Portanto, nós vamos apresentar essa proposição, esse projeto de indicativo, para que a Assembleia discuta e edite uma proposta de lei que possa ser adotada pelo Poder Executivo. Profissionais de serviço social e gestores participaram da sessão solene e falaram sobre as conquistas e desafios da categoria. A categoria, cada vez mais, tem ocupado vários espaços socio-ocupacionais, sobretudo no campo da política de assistência social. Assim como também atua em outras políticas, já tradicionalmente, como a política de saúde, a política da previdência social, a política de educação. É um campo ainda a ser conquistado. Então, assim, nós temos muito espaço ocupado, mas também tentando ocupar novos espaços socio-ocupacionais. Acompanhe as notícias do plenário. O deputado Tadeu Maia, do PSB, tem acompanhado as manifestações religiosas no interior do Estado, sobretudo na cidade de Itainópolis. Deputado, como é que é participar desta manifestação popular e religiosa? É uma alegria muito grande. Itainópolis, que é a cidade onde eu tenho uma forte ligação familiar, meus pais são de Itainópolis. Eu, apesar de ter nascido na cidade de Picos, tenho uma ligação muito grande. Sempre que possível, estou prestigiando aquela cidade onde eu fui o deputado mais votado daquele município. E a festa de Nossa Senhora de Fátima já é uma festa tradicional, não só na cidade de Itainópolis. Ontem foi uma oportunidade que todos os itainopolenses que moram fora estevam presentes lá no morro de Nossa Senhora de Fátima, comemorando com alegria mais um festejo da cidade de Itainópolis, a festa da copadroeira da nossa cidade. Nós ficamos por aqui. Continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia e no site www.alep.pi.gov.br. Em Jaicós, você nos assiste pelo Canal 13. Até a próxima. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.